Sérgio Abreu tem feito bem-sucedida carreira no exterior desde que adolescente ainda obteve o primeiro prêmio do concurso internacional de violão de Paris em 1967. Na opinião do Times de Londres, ele já resolveu todos os problemas da técnica e do fraseado. Aqui o vemos às vésperas de partir para a nova turnê na Europa. Há muitos anos, Sérgio vem se interessando pelas modalidades da construção do violão. Atualmente, se dedica sobretudo ao ângulo científico e, em colaboração com o especialista de Nova York, pretende estudar, num analisador eletrônico, as vibrações da madeira em função da sonoridade de cada instrumento. Sérgio Abreu tem feito bem-sucedida na Europa. Sérgio Abreu tem feito bem-sucedida na Europa.